Por que isso aconteceu? Quem nunca se deparou com uma bruxaria dessa do Shell e quer saber como resolver Mas pra resolver a gente precisa entender esse conceito primeiro Isso eu quero passar nesse vídeo pra você Salve galera, eu sou o Slack Jeff, você está no canal de Linux e Software Livre E outras tecnologias voltadas para esta área Então seja bem-vindo E hoje a gente vai falar um pouquinho de Shell Depois de um tempo parado, sem falar de Shell A gente vai retornar aqui o assunto sobre Bom, quem nunca se deparou com uma mensagem dessa do RM ou qualquer outro comando aqui Onde ele não consegue reconhecer essa opção O que aconteceu aqui galera? A gente tem três nomes de arquivos iniciando com traço Pode ser traço duplo, traço triplo, quatro traços, um traço só Como que é o caso do options aqui e por aí vai O que acontece aqui, de uma forma não tão técnica É que o shell ele basicamente vai reconhecer o comando que a gente passar Ele vai reconhecer esses tipos de arquivos aqui Com traços por exemplo, como exemplo aqui de file Como uma opção Basicamente estamos falando para o comando RM o seguinte RM O traço traço file não é um arquivo e sim um argumento E o mesmo é válido por exemplo com options e continue Então ele vai reconhecer como um formato de opção Como um argumento no caso E beleza Como que eu faço para excluir esse tipo de arquivo Você pode ir pelo gerenciador Um gerenciador de arquivos comuns Comum que você usa no seu dia a dia Onde você vai conseguir tranquilamente apagar Ele vai apagar assim dessa forma Só que isso aqui cara Não vamos focar nisso Vamos focar no shell Que isso aqui é um negócio global Isso aqui você vai precisar para o resto da sua vida Se você usar sistemas NICS, Linux, BSDs, enfim Então vamos focar lá no terminal Para criar o arquivo Não é o correto a fazer Não é nem um pouco correto A gente pode usar o sinal de maior para isso Para criar um arquivo Mas eu vou usar o touch para isso Traço traço ou traço options Você vai ver que não vai conseguir criar E por que? Porque esse arquivo contém um traço E o touch vai pensar que é um argumento É mesmo válido para vários outros comandos Aqui no shell Beleza? Com o sinal de maior a gente já consegue criar Porque o sinal de maior Ele é um redirecionador E não um comando Por exemplo como o touch Então o sinal de maior não possui argumentos Aí a gente consegue criar numa boa Então beleza Jeff Como que eu faço para excluir esse tipo de arquivo? Temos que antes de passar O nome do arquivo em si A gente precisa avisar o arquivo Olha, não é Isso aqui não é opções, argumentos para você Isso aqui é um arquivo Então beleza A gente quer ver se é um arquivo mesmo Vamos usar o comando file para ver Continue lá Opa, não vai funcionar também O file também entendeu Que isso aqui é para ser um argumento Então o negócio é que você tem que entender o shell Então para passar a seguinte mensagem para o shell Shell, isso aqui não é um argumento Isso aqui é um arquivo Precisamos fazer aqui uma mágica muito simples Que é usar o traço-traço Então vamos lá Vamos só fazer um teste File-traço-traço Espaço O nome do arquivo Vamos botar o mesmo arquivo aqui O continue Continue Opa Então ele já conseguiu pegar o arquivo continue E está dizendo que ele está vazio Vamos pegar e botar alguma coisa no continue aqui O nano também não vai reconhecer Vamos usar o traço-traço Então o nano Traço-traço Espaço-traço-traço Traço-traço-continue Que é o nome do arquivo Vou botar alguma coisa aqui Opa, ele reconheceu Vamos ver o file agora de volta Opa, ele reconheceu Que diabos é esse traço-traço no argumento Então vamos lá Antes disso aqui RM-traço-traço Ou traço-options Aqui é um arquivo Ele conseguiu remover O que é esse traço-traço, Jeff? Esse traço-traço ele vai indicar Para o comando em si No caso aqui No nosso caso o comando RM Que os argumentos acabaram Então RM Os argumentos acabaram Não tem mais argumento para você aqui A partir daqui é coisa É arquivo É uma entrada Que o usuário vai dar ali No caso o arquivo options Então esse traço-traço Ele só vai simplesmente indicar Para o comando A sua esquerda aqui no meu caso E no seu caso também Ele vai indicar que Não tem mais argumentos Não tem mais opções Para ser utilizado Que acabou Essas opções Para o comando ao lado esquerdo Então no caso o RM E o mesmo válido Para o LS Se eu passar aqui Traço-traço-continue Por exemplo Ele não vai reconhecer Mas se eu usar Traço-traço Eu estou sinalizando Para o comando LS LS Acabou os seus argumentos Aqui Fique quieto Não tem mais nada Para você se envolver A partir daqui Não tem mais argumentos Para você E aí ele vai conseguir Fazer uma listagem Então muito fácil E claro Eu posso usar No caso Menos L Traço-traço Então eu estou indicando Que acabou E aí eu posso usar O arquivo em si E ele vai conseguir pegar Então eu posso passar Por exemplo LS Os meus argumentos Todos que eu preciso Por exemplo Aqui L Menos H Por exemplo E aí em seguida Eu uso Traço-traço Para falar Para o LS Encerra Acabou os argumentos Agora não tem mais nada E aí a gente consegue Remover esse arquivo Isso aqui Para um iniciante Eu já fui pego Nessa parte Já aconteceu comigo De ter problemas Nessa parte Sim quando eu estava Iniciando No Linux E aí Foi difícil achar Uma solução Mas na época Eu achei muito fácil Não facilmente Mas eu consegui achar Quando eu comecei No Linux Não tinha vídeo Não tinha vídeo No YouTube Nem tinha YouTube Na verdade Não tinha YouTube Mas eram tutoriais Um pouco escasso Onde não tinha Esse tipo de coisa Aí foi difícil achar Eu tive que ler Documentação e tal Como é o padrão Para você fazer Então para remover Esse simples arquivo Se eu não usar O traço-traço Aqui usar por exemplo Qualquer coisa Traço-traço Qualquer coisa Ele não vai conseguir remover Mas Se eu passar Por exemplo Vou passar verbose Aqui Verbose-traço-traço-espaço E passar dessa forma Ele vai conseguir remover Por isso que ele deu Remove ali Então O touch também Não serve para criar arquivo É para usar o touch Para timestamp Mas se eu usar aqui Touch-traço-traço E botar o nome de arquivo Por exemplo Traço-traço Install Um nome muito estranho Ele vai conseguir criar Então o traço-traço Ele serve para sinalizar Ao comando à esquerda Que acabou os argumentos Para ele Não existe mais argumentos Dali em diante Aí a gente pode usar Arquivos com traço-traço No caso Que ele vai conseguir Vai conseguir remover Numa boa Tá Então vamos lá De volta RM Traço-traço Falando para o RM Eu vou botar sem nada Traço-traço Traço-traço-install Ele vai conseguir remover E remover o arquivo Para mim Então faça assim Você pode usar Esse traço-traço Para toda A maioria dos comandos Aqui no Linux Quando você precisa Usar um arquivo Iniciando com um traço Por exemplo Você consegue Utilizar facilmente Ou se acontecer isso Você já sabe o que fazer A resolução Está pronta Aí para você Aí você vai me perguntar Jeff Eu quero aprender mais Sobre shell Quero aprender Sobre programação Eu quero Aprender mais Para mexer No terminal Como que eu faço? Você vai acessar Slackdf.com.br Que é No caso Deixa eu botar assim Que é No caso O meu site Vai vir meus cursos E os meus cursos aqui Avulsos Ou um pacote Que está em promoção Até essa data Ela está pela metade do preço São 7 cursos de Linux Mais 100 horas de curso Totalmente na prática Pouca teoria E mais prática Tem plataforma própria E é vitalício Tem as formas de pagamento Eu espero você por aqui Oração a todo mundo E fui E E aí